Lula e Bolsonaro devem ter quase a metade do horário eleitoral gratuito em 2022. Pelos critérios de distribuição estabelecidos pela lei eleitoral, Lula e Bolsonaro terão maiores tempos da propaganda eleitoral gratuita no horário de rádio e televisão durante o período do turno das eleições em 2022. Com a coligação Brasil da Esperança, Lula reuniu nove partidos. Você sabe quais são? Bom, primeiro temos as Federações Brasil da Esperança, que tem composto nela o PT, PCdoB e PV. Depois nós temos, fora disso, o PSOL, a Rede, o PSB, Solidariedade, Avante e Agir. E esse time todo deve ter o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita. Em cada bloco de propaganda, o candidato do PT deve ter 3 minutos e 28 segundos. Já Bolsonaro contará com o apoio de 3 partidos na coligação. E ela vai chamar, pelo bem do Brasil, PL, PP e Republicanos. São os 3 partidos. Com isso, o candidato à reeleição deve ter 2 minutos e 36 segundos à disposição. Juntos, Lula e Bolsonaro devem concentrar quase 49% de todo o tempo de cada bloco. Juntos, Lula e Bolsonaro devem concentrar quase 49% de todo o tempo.